Churrasqueiras Turbo Plus, fabricada pela Giro Plus. Essa churrasqueira foi fabricada para você, que é profissional da área que trabalha assando espetinho. Essa churrasqueira trabalha com dois carrosséis de 16 espetinhos cada carrossel. Faz aproximadamente de 15 a 20 minutos que colocamos esses espetinhos aqui e eles já estão praticamente prontos para ser servidos. São dois carrosséis individual, vou desligar esse aqui, botão liga e desliga, vou desligar, um está parado e o outro trabalhando, e o outro trabalhando. Vou ligar ele novamente, ele desligado, olha, desligado ele levanta a labareda no fogo, olha, está vendo? Qual é a vantagem? A vantagem é que esse espetinho assa suco lento por dentro, ele não perde o suco, ele fica girando. Não é igual às churrasqueiras tradicionais de grelhas fixas, que o suco da carne cai todo dentro da carne, ele é queimado. Nesse caso aqui, olha, está vendo? Ele está douradinho por fora e a carne está úmida por dentro, ou seja, ela está cheia de suco. É um sabor diferente, muito melhor do que assado na churrasqueira fixa, aliás, na grelha, né? Na grelha fixa. Faça um contato com a gente, nós temos outras opções, também churrasqueira girocluse, assando 32 espetinhos em dois carrosséis de 16.